Como escolher a aveia certa para o intestino funcionar. Tô feliz que você tá aqui. Meu nome é Thaís Araújo, a Psiconutri, e melhor amiga do seu intestino. Aqui nesse vídeo você vai entender como escolher a aveia certa para o intestino funcionar. Eu vou te mostrar qual delas faz seu intestino funcionar direito. Mas antes de tudo isso, me conta. Você usa aveia no seu dia a dia? Com o que você consome? Que tipo você usa? Me conta nos comentários e vamos bater um papo. Além desse vídeo aqui, eu vou postar ainda muitos outros no canal, indicando alimentos e dicas que vão melhorar a sua saúde intestinal de forma definitiva. E pra você não perder esses vídeos, se inscreve no canal, porque um deles pode te ajudar, assim como já ajudou mais de 30 mil inscritos aqui. Esse vídeo é da série Alimentos para Melhorar Sua Saúde Intestinal. Aqui no canal tem uma playlist só desse assunto. Então quando terminar esse vídeo aqui, já pode conferir os outros relacionados. Agora sim, vamos falar de aveia. Você conhece os tipos de aveia? Aveia é diferente entre si. Existem vários tipos no mercado e pouca gente entende isso. A aveia é um grão semelhante ao milho e ao trigo. Possui casca, amido, algum grau de proteínas, uma cotícula de gordura. Só que a gente não consome aveia do jeito que ela vem da natureza. A aveia passa por um processamento na indústria de alimentos antes de chegar nas nossas mesas. Esse processamento envolve tanta separação das partes da aveia como a moagem, transformando em menor ou maior o produto final. Esses processos é que determinam o tipo de aveia que vai ser embalado e chegar no supermercado. A questão é, os tipos de aveia influenciam diretamente na sua saúde, especialmente na saúde do seu intestino. Então presta bem atenção agora que eu vou te contar como cada um funciona. Primeiro temos a farinha de aveia. É um grão descascado, basicamente triturado até virar farinha. Por conta disso, ela é baixa em fibras e mais rica em carboidratos e com um pouquinho só de proteína. Ela é ideal para receitas como bolos e pães que precisam incorporar a aveia na massa. A farinha incorpora muito bem e é uma ótima substituta para a farinha de trigo, por exemplo. No entanto, em questão de intestino, a farinha não tem muito a oferecer. Então não deve ser a primeira escolha caso você tenha o intestino preso. A próxima é a aveia em flocos finos. Aqui o grão foi descascado e foi laminado, ou seja, foi partido em lâminas bem finas e lembra uma espécie de cereal. A aveia em flocos finos é equilibrada em fibras, proteínas e carboidratos, ou seja, é um alimento bem rico e potente. Ela também é rica em beta-glucanas. Beta-glucanas são substâncias que ajudam a tratar a disbiose e aumentar as bactérias boas. Também melhora a imunidade do intestino, protegendo melhor contra bactérias ruins. Ou seja, aveia em flocos finos é uma ótima pedida para quem tem intestino ruim. A aveia em flocos grossos não tem muito o que dizer. Ela é idêntica à aveia em flocos finos, em questão de composição nutricional, só que muda os flocos que são mais grossos mesmo. Vai do gosto do pessoal para escolher finos ou grossos. E por fim, temos o farelo de aveia. O farelo é essencialmente a parte externa do grão, o que popularmente se chama de casca. Esse farelo é baixo em carboidratos e proteínas e rico em fibras. Ou seja, possui calorias reduzidas e mais fibras para o intestino. Essas fibras ajudam a tratar colesterol alto, glicose alta e constipação. E ainda, por ter menos caloria, é ideal para quem quer emagrecer também junto com o tratamento do intestino. Percebeu que cada aveia serve para um objetivo diferente e um público diferente? Todas são boas dependendo do seu objetivo. E uma curiosidade. Sabia que a aveia não tem glúten naturalmente? Só quem tem glúten é trigo, cevado e centeio. Acontece que a aveia pode ser processada na mesma máquina e se processou trigo, cevado e centeio. Dessa forma, acontece a contaminação cruzada na aveia e ela passa a ter trigo. Tratos de trigo ali. Então, muita atenção se você tem doença celíaca ou sensibilidade ao glúten não celíaca. Precisa adquirir aveias que digam no rótulo que são livres de glúten. Ok? É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Comenta aqui embaixo sua maior dúvida sobre aveia. E tem mais dois vídeos aqui na tela para você tratar melhor seu intestino. Dá uma clicada e dá uma conferida neles. Um beijo e até o próximo.